Uma construção em Estiluxa e Mel foi totalmente destruída por um incêndio no início da tarde desta quarta-feira na Estrada Geral Mulde, no bairro Mulde, na região do Morro Azul, no município de Timbó. Segundo informações do Corpo de Bombeiros da cidade, a construção tinha aproximadamente 120 metros quadrados e as equipes resgataram botijão P13 na edificação para ser analisado pela perícia, que vai investigar as causas do incêndio. Para combater o fogo e realizar o rescaldo, foram utilizados aproximadamente 4 mil litros de água. Segundo informações dos bombeiros, o proprietário informou que o imóvel era utilizado para alugar aos turistas. As imagens mostram que era um local muito bonito, mas infelizmente o fogo consumiu tudo.